11 de dezembro, essa foi a data marcada pelo TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral, para a realização das eleições municipais na cidade de Divisa Alegre. Lembrando que a gente está num período de eleições, né, que vai eleger deputado estadual, federal, senador, governador e presidente da república, né. Mas nesse caso aí a gente está falando de uma eleição extemporânea na cidade de Divisa Alegre, no Vale do Jequitonha, decorrente de outros processos, afastamento, impugnações, que vai contar tudo isso a ele, que manja muito, foi o Antônio Pessoa. Muito bem, Nicomédias. Então, ratificando aí, dia 11 de dezembro, os eleitores da cidade de Divisa Alegre, que fica próxima à divisa de Minas com a Bahia, no Vale do Jequitonha, uma das últimas cidades do estado de Minas Gerais, também voltarão às urnas para um, vamos dizer assim, chamar-se um terceiro turno das eleições desse ano. Isso por conta de um problema que foi detectado, foi feita a investigação e confirmada uma irregularidade por parte da pessoa que se candidatou a prefeito, o cargo de prefeito na cidade de Divisa Alegre. O processo transitou em julgado, recursos, todas as instâncias foram exauridas, foram buscadas para tentar reverter ou manter a prefeitura com o titular. Não teve jeito, a pessoa que estava no cargo de prefeito de Divisa Alegre foi afastada, o presidente da Câmara sumiu e agora foi marcado pelo Tribunal Regional Eleitoral, dia 11 de dezembro, para que a população de Divisa Alegre vá às urnas e decida quem vai terminar o mandato de prefeito, que foi interrompido. E lembrando que a campanha eleitoral começa dentro de mais alguns dias, de acordo com o novo protocolo, então essa é a situação da cidade de Divisa Alegre. A gente já vem acompanhando, Nicomédias, essa situação na cidade, por conta dessas questões de irregularidade no registro de candidaturas, então que os políticos também fiquem atentos a essas questões. Tem que ser minucioso, não basta apenas investir na campanha, no convencimento dos eleitores, tem que prestar atenção também nos critérios e também na legislação. E sobre esse aspecto é importante uma boa assessoria jurídica. Lembrando que hoje é 11 de agosto, dia do advogado, Então, se você tiver um bom advogado, um bom jurista, uma pessoa de bom conhecimento jurídico, o notório saber jurídico, não é, Nicomédias, como você gosta de falar, é importante para que o candidato não tenha problemas na sua campanha. Então, fica esse alerta aí, porque nós estamos nas eleições majoritárias, muita gente fez investimento, vai investir nas campanhas, mas precisa também ter uma segurança jurídica. E hoje é dia do advogado, 11 de agosto, é sempre bom ter um advogado para assessoria, para ter uma campanha tranquila. E aí é apenas a questão de convencimento do eleitor, Nicomédias. Tá certo, você linkou bem, né? Diz a Constituição que o advogado, ele é indispensável à justiça, né? Tá na carta magna, né? Sem advogado não tem um processo fantástico orientando a coisa importante, porque nesse período de eleição existe o pré, a pré-campanha, né? Que é o pré-período eleitoral. Existe, propriamente dito, a eleição, que é o período da eleição de campanha. Existe a pós-campanha, prestação de conta e uma série de outras coisas, né? Então, o advogado, o contador é fundamental para a pessoa não se lascar depois lá, né? Essa que é a grande palavra, né? Não se lascar depois e conquistar na urna e perder, né? Porque vai perder no tribunal, porque a chapa que pede sempre vai achar alguma coisa para impugnar, né? Faz parte, faz parte do processo. Obrigado ao Fantone Peço e obrigado pela menção, hein, Fantone, do dia 11 de agosto. Esse homem é antenado, hein? Falando em antenado, quem está ligado lá, Jairão, é o Chiquinho, o marido da Dani e a Dani Werner, que está lá em Franca Recuperação, nossa produtora. Dani, um beijo para você. Está se recuperando aí de uma intervenção cirúrgica, né, Dani? Daqui a um pouquinho você está com a gente de volta aqui. Seu lugar está guardadinho ali. O Márcio está ali querendo articular para ficar no Balão Geral, mas não vai ficar aqui não. Eu vi! O Márcio levou o pudim para o diretor, não sei o quê. Para de querer ganhar espaço assim, gente. Não sei o quê, pudim. Vem toda hora me cumprimentar aqui. Qual é, Márcio? Dedo nervoso. Você é do MGR, qual?